no náutica treinamentos de hoje vamos mostrar a linha de colchão inflável começando pelo colchão zenith que é o mais vendido no brasil aqui o colchão ele vem numa caixinha de papelão nós abrimos a caixinha para retirar o colchão essa caixinha que pode depois jogar no lixo reciclado aqui porque vem uma sacola para você guardar o seu colchão zenith esse no mercado é o único que vem com sacola aqui temos o colchão você vê como que é prático o tamanho do colchão vou colocar a palma só na minha mão aqui para você ver só você tem uma noção assim exata de tamanho do colchão então você vê todo o colchão vai aqui então é só você desenrolar o seu colchão e veja como é prático para inflar você desenrola o colchão e o detalhe principal aqui funciona assim nós temos inflador e esse é o melhor inflador que existe para colchão inflável no mundo que é o inflador com espuma total de polioletano para baratear que o pessoal faz coloca mola coloca um plástico aqui que vai e volta só que existe uma diferença enorme entre colchão inflável multiuso e colchão inflável apenas para atividades de camping porque para atividade de camping você vai utilizar apenas algumas vezes por ano e o multiuso você pode utilizar várias e várias vezes isso em casa no campo e qualquer outro lugar que você vá então para ser um colchão multiuso ele tem que ter uma alta durabilidade na parte do inflador é onde você vai pisar inúmeras vezes se for mola aqui e que pode acontecer que você utilizar muitas vezes esse colchão pode se romper e até machucar o teu pé então a náutica não utiliza esse tipo de sistema e sim o sistema de inflador é total de espuma de polioletano então vamos lá primeiro você retira a tampinha certo a primeira tampinha e depois você vai retirar essa rolha aqui essa rolha é que dá total vedação se você colocar depois apenas a tampinha ela não vai dar a vedação adequada tem que ser realmente com a rolha então você tira deixa ao lado certo verifica primeiro se todas as saídas do colchão estão amplamente vedadas tem essa daqui lateral certo que essa daqui é um controle de densidade que daqui a pouco vou explicar para você como é que funciona porém em primeira mão deixa ela fechadinha e a parte externa vai verificando se ela está totalmente fechada então você vai lá e fecha direitinho com a rola de proteção fecha com a tampinha e agora sim você pode inflar o seu colchão náutica lembrando que você deve sempre tirar o sapato certo você pode pegar aqui pisar e vai pisando assim veja como é prático para encher e rapidamente você vai encher o seu colchão náutica veja como é bem prático a primeira vez que você for encher o seu colchão inflável náutica pode ser que demora um pouquinho mais depois porque todo o ar foi retirado a vácuo para fazer com que o colchão caiba na caixa certo depois que você for utilizar várias vezes você não precisa colocar na caixa novamente você tem a bolsinha tiracolo para utilizar o produto sendo assim não há necessidade de tirar o ar a vácuo para depois você colocar na sua caixa novamente porque não vai utilizar a caixa e sim a bolsa tiracolo que acompanha o seu colchão o colchão zenite náutica bom primeiro você deve inflar o seu colchão o máximo que você puder no pé lembrando que chegou uma hora que conforme você vai pisando aqui ele já não vai mais encher porque você já atingiu o limite máximo do seu colchão no pé isso utilizando apenas o inflador do próprio colchão zenite náutica aqui já atingi o limite máximo então é só pegar e colocar em primeiro lugar a rolha coloquei na rolha do colchão e a tampinha conforme eu coloquei a rolha do colchão no colchão e a tampinha ele já estaria pronto para uso o colchão porém o colchão zenite náutica ele tem uma vantagem excelente entre todos os colchões inflados além da sua qualidade a textura do tecido ou seja do pvc é muito mais resistente do que os colchões os colchões da categoria você tem um exclusivo controle de densidade no colchão de repente você encontra o colchão zenite náutica e achou que o colchão ficou meio duro ficou meio desconfortável que que você vai fazer deitado no seu colchão você vai aqui controlar a densidade então essa válvula serve para isso você vai pegar aqui ó aperta a válvula e aqui vou colocar até o microfone aqui para você escutar vai esvaziando e conforme vai esvaziando você controla a densidade a seu gosto vai ficar confortável do jeito que você quer é mais um detalhe só tem o seu colchão zenite náutica todo colchão inflável ele tem na verdade não todo colchão inflável mas todo colchão no geral a grande vantagem do colchão a grande qualidade do colchão está onde você não pode enxergar que a parte interna do colchão então aqui nós conseguimos mostrar a parte interna do colchão onde está realmente a qualidade dele aqui a gente utiliza o mesmo material externo a gente utiliza na parte interna garantindo assim uma grande flexibilidade do colchão fazendo porque na hora que você dorme você se sinta bem confortavelmente no seu sono então nós não utilizamos é resto de material dentro e sim pedaço é toda a parte do material externo igual a parte interna fazendo com o colchão realmente é te deu um conforto necessário e aqui toda a solda do colchão náutica nós utilizamos um padrão de um centímetro na sua lateral certo isso aqui é uma parte toda feita à mão para garantir com que toda a extensão do colchão o colchão tenha realmente esse um centímetro de solda fazendo com que a durabilidade do mesmo seja atingida e aqui assim você também tem certo toda a qualidade do inflador náutica como eu falei em espuma de polaretano e a parte interna aqui do inflador em pvc de alta resistência isso aqui geralmente nunca faz no colchão estou fazendo mais para mostrar para você como é que funciona então até aqui a gente também obedece esse sistema de um centímetro de de solda no colchão náutico eu vou mostrar para vocês aqui como desinflar o colchão e guardar ele na sacolinha então vamos lá para desinflar é muito fácil você tem aqui ó a válvula maior que você solta o colchão e rapidamente desinflar e rapidamente Então você vai desinflar rapidamente, sempre digo para fazer isso daqui enrolando o colchão que é o jeito mais fácil de você eliminar todo o ar do seu colchão Zenith Nautica. Então o que você vai fazer, depois que você rodou aqui e eliminou todo o ar do colchão, rapidamente coloque a rolha e a tampinha porque aí a hora que eu soltar aqui vai evitar que o ar entre no colchão novamente. É quase que você tivesse feito isso daí avácula, então você consegue eliminar a maior parte, se não todo o ar de dentro do colchão. Fazendo assim, você pode dobrá-lo normalmente para que caiba em sua sacolinha. É só guardar o seu colchão que ele está pronto para outras aventuras. Outras dicas no nosso canal do Youtube, youtube.com.br NauticaTV. Um grande abraço!